Meu nome, eu quero que você nos fale sobre essa exoneração da ex-secretária Mery Damasceno. Então, amigo, o que a gente está questionando não é a prerrogativa do prefeito, é a forma como foi conduzido. O trabalho da Mery é um trabalho reconhecido, um trabalho articulado, na fase, reorganizando a cultura, um planejamento interessante. E a gente não entendeu nada a forma como foi feita. Essa forma que a gente está questionando não foi uma forma elegante, foi uma forma desonexa no entendimento dos outros. É mais ou menos como se você e o presidente da Volkswagen fizessem uma reunião e dissesse para o diretor de produção, ó, seu diretor de produção, o senhor está muito produtivo, o senhor está dando muito retorno para a minha empresa, o senhor está admitido, demitido. Isso nem pode ser assim. A gestão pública está caindo no descaso muito grande exatamente por esses momentos, por essas movimentações que não têm nada a ver com produtividade, têm a ver com articulação politiqueira. A gente não concorda com isso e a gente está com a Mery, a gente acha que ela estava fazendo um papel legal e ela merecia ter um respeito melhor, uma produção melhor nesse ato. Então, a seu ver, essa exoneração foi um ato político. Com certeza. Com certeza? Com certeza. É com isso ou não também, a gente não tem dúvida nenhuma. E se ela estava fazendo um trabalho técnico, se ela estava tendo apoio da base da cultura, dos movimentos culturais, menos de um ano de trabalho, organizando pouco recurso, você sabe que o Cabo Filho está com dificuldade, mas mesmo assim elaborando a organização que a gente chama de processo. Ela é destituída, exonerada, é claro que foi um ato político. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Nenhum em relação a isso. É com esse ato político que a gente está se manifestando. Se manifestando. Meu amigo, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz agradece. Eu agradeço a vocês. Obrigado.